Tem bolo no forno e tem cheirinho de laranja no ar. Essa é a nossa dica culinária de hoje. Hoje eu vou apresentar um bolo de laranja que eu gosto muito, a minha família também a gosta. Pode ser feito com tangerina, a tangerina fica ótimo também. Ele se chama bolo de laranja Vaptivupti, porque é tudo feito no liquidificador. Até as meninas que estão iniciando agora na culinária, que não tem muita prática assim, elas até podem fazer, ele é muito prático. Então vamos dar início à receita? É claro, dona Valkyrie, a senhora que manda na receita. Anote os ingredientes da massa. Duas laranjas sem casca e sem semente picadas, quatro ovos, duas xícaras de açúcar, uma xícara de azeite, uma pitada de sal, três xícaras de trigo e uma colher de fermento de bolo. Então eu vou picar primeiro as laranjas. Primeiro vão os quatro ovos, a pitada de sal e as duas xícaras de açúcar. Aí tem que bater no liquidificador. Depois vai uma xícara de azeite e bate mais um pouco. As laranjas. Sem a casca e sem a semente. Três xícaras de trigo. Aqui já está também medidinhas, três xícaras de trigo, né? Vou colocar aos poucos, porque se não o liquidificador fica muito. Uma colher de fermento. Agora é só despejar na forma e levar ao forno durante quarenta minutos e duzentos graus. Depende do forno, né? Cada forno, às vezes, pode ser diferente. E é bom untar bem a forma, porque às vezes ele sobe e até passa por cima. Agora é hora de fazer a calda. Duas laranjas, daí uma xícara de açúcar e uma colher de manteiga ou margarina. Leva-se ao fogo e vai mexendo sempre até engrossar. Assim deu ponto, ó. Mais ou menos assim. E então é só espalhar em cima do bolo quentinho e proporcionar estas cenas que dão fome até em quem mesmo terminou de comer. Então o bolo aqui é muito aprovado. Ah, sim. Aqui todo mundo gosta. E as visitas que eu venho aqui também adoro. Então uma tarde assim com um bolo de laranja quentinho é muito bom. Ah, com certeza. Bem bom, né? E quando ela faz, nós atacamos, né? E quando ela faz,